Olá, sejam mais um vídeo, eu sou o Fernando, vocês estão aqui no canal Bot Custom, a fumaça aqui, o meu irmão saiu no carro ali. Então, vou trazer um vídeo pra vocês que é mais legal, mas é legal sim, é muito diferenciado, eu sei que eu tô trazendo outros vídeos de dor ali, é porque o meu irmão, eu vou explicar no meu caminho aqui, vou colocar a câmera na cabeça aqui e vou andando. Tô só fazendo o começo aqui então, vê aí que eu vou explicar pra vocês, contar umas coisas, mostrar outros projetos que a gente tá fazendo aqui, enquanto eu tô dirigindo, beleza? Então, vamos lá. Então, vamos lá, qual o plano de hoje? Eu tô indo a pescada do meu irmão ali, eu sei que eu tô resistindo, eu tô meio fugindo um pouco do tema de moto nos vídeos, é porque meu irmão tá de férias, ele passa as férias todas aqui, aí ele quer curtir, quer sair, quer pescar, aí fica bem ruim eu ficar fazendo vídeo e deixar ele de lado. Então, eu acabo curtindo com ele, aí eu comecei a fazer mais arte de cana, outras coisas, por exemplo. Pra quem segue nós no Instagram lá, tá vendo que a gente tá fazendo tridente, capuamente, tá fazendo outras armas aí, vou mostrar tudo, quem quiser ver lá no nosso Instagram, que tá tudo lá. O irmão tá lá na frente, tá indo o corcel, pra dar uma voltinha, o corcel tá muito tempo parado, pra quem vê. Então, a gente vai lá pescar, eu vou mostrar um pouquinho, vou misturar as coisas, vou misturar um pouquinho nossa pescada, as coisas do dia a dia que eu faço aqui, quando eu não tô gravando no canal, fazendo alguma coisa com as botas, eu pego, vou sair pra pescar, eu trabalho com as botas, eu faço de tudo. Eu fiz, era pra usar, fiz a minha boa aqui pra usar, por isso que eu pego quase tudo, quase muito de tudo com ela. E quando eu terminar esse câmbio, eu vou usar esse câmbio mais, porque pra roça, pra algum lugar, é melhor eu boto mais alto, né? Mas por enquanto, eu vou usar ela. Mas é claro que quando eu tiver alto, eu não vou deixar ela de lado, vou usar sempre. Então, eu sei que muita gente gosta, eu mostro um pouco das coisas que eu faço aqui na roça, como é a roça, como é o lugar que eu vou. Então, esse vídeo é mais pra você ver aí, como é que é. Eu vou mostrar o lugar que a gente vai lá, eu vou mostrar um pouquinho da gente pescando, e vocês fazem isso aí, se vocês quiserem ver mais coisas assim, vocês me param, eu vou fazer. Olha essa vista. Agora é cedo, é umas nove horas por aí. A gente tem lá na represa, a gente vai pegar a canoa e vai na pescada. Olha lá, meus irmãos lá. Aqui é mais, é o meu dia a dia mesmo. Igual eu tava falando, a gente tá fazendo o tridente do Aquaman, a gente tá fazendo o Sabe de Luz, pra quem quiser ver aí. Quem não tiver no nosso Instagram, lá vai lá, que a gente mostra bastante, nós estamos bastante ultimamente lá, porque a gente tá fazendo. E essa semana eu vou ver se eu faço mais vídeo, vou fazer umas peças pra moto aí, vou ver se eu faço um banco, um banco legal pra show, tem outro banco, só pra mostrar. Vou ver se eu faço um banco rei, rainha, com um espírito que eu vou fazer. Aí eu vou ver se eu faço pra vocês, vou mostrar, vou ver se eu faço quantas coisas pra moto, então fica sempre de olho ali. Se você não é inscrito, se inscreve, vou ajudar a gente a chegar aos 3 mil, os 3 mil chegar aos 4 e sempre crescendo pra fazer mais coisa, mais projetos, beleza? Beleza? Então vamos lá, cega o vídeo ali. O que foi? Falou dentro, né? Não, por aí, pega a roda. Aqui, eu tô levando com o céu pra dar uma voltinha, porque tem muito tempo parado, tá um pouco sujo, mas é isso aí, no meu capa, tanto tempo parado, né? O Rafa tá aí nele aqui, eu tô indo na moto, aqui só pra mostrar pra vocês, isso é na varada, eu mostro um pouquinho de lá, né? Vai, 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 vai. É bem ali, ó, pertinho. Vou mostrar pra vocês depois. Então, vamos lá. Se pra esse sair, eu vou. Aqui na roça é bom que a tranquilidade, você pode parar, pode conversar, pode ficar de boa, não tem esse perigo de ficar na rua, ser roubado, que tem alguma coisa grave, não. Por isso que eu gosto aqui. Então vamos, continuar. Nós já levou a canoa ontem, ontem, nós foi lá de novo e pegamos as praias, acabou não pegando, pegou pouca, aí nós resolveu ir hoje de dia, bateu artificial lá e vê se pega. Eu sei que muita gente no canal gosta de pescar também, então, espero que você goste desse vídeo. Desce a mistureza, ele dá as motos com pescadinha. Beleza? Então vamos lá, continuar aqui. A empresa é bem ali, ó, feita aqui as marcas ali. É muito massa, vou mostrar pra vocês. Aqui tá o friozinho cedo, veja que maravilha. É a hora pra dirigir. O sol tá tão quente. É a estrada até que tá tão ruim. Ó os búrfalo, os búrfalozinhos. Feio que dói. Essa estrada aqui é boa, dá pra morrer. Chega de tijado, essa fase é natural, até aqui. Olha o cru com a massa. Foda, né? Só que não é pescar aqui não, é pescar lá em cima. Aqui não pode não. Pra frente a gente vai de corcel, porque tem um mato aqui, eu não vou passar esfregando com a motão. Rafa tá dirigindo aqui. Logo na frente, não, vai fazer uma curvinha e vai chegando na represa lá. Olha como é que é aqui. Eu vou mostrar um pouco da pescareira pra vocês, senão a gente chega lá. Olha só o mapa. É bem escondida, bicho. Vamos matar qualquer. Vamos pra na estrada. Pronto. Aqui não, a gente chegou aqui, a canola tá aqui. Agora a gente vai jogar pra dentro dessa represa aí. Depois eu filmo um pouquinho pra vocês. Não vou filmar muito aqui não. Não fica tanto chato que algumas pessoas não quiserem ver, sabe? Mas se vocês quiserem ver, depois eu faço um melhor, um vídeo melhorzinho. Tem umas pescarias nossas aí. Sente a paz nesse lugar. Esse lugar perfeito. Esse lugar perfeito dentro da água. Silêncio total. Só os animais mesmo gritando aí. Mas é muito mais. Você percebe, é bem antigo. Acho que tem de tudo um pouco. O que fica difícil pegar os peixes, os peixes evoluem bastante. Tem de cada. Muriçocaçu. Sikuriasu. Compirei na paz. É uma paz sinistra. Muito bom. Aqui vamos começar só com o anzalzinho Mosquitinho, uma minhoca normal Só pra brincar com a cansa da maria aqui Olha a namorizinha, tem demais aqui Olha a namorizinha Olha a namorizinha Olha que lugar massa O pé de manga está sobrevivendo de boa Aqui quero bater os pacuzinhos Pacu cedei Olha a Serbia Aqui Tchau, tchau.